Com amor e alegria, você tem a chave do meu coração O meu bonde é colorido, cola comigo A princesa que gosta de dançar O meu bonde é colorido, cola comigo Príncipe encantado você vai babar O meu bonde é colorido, cola comigo A princesa que gosta de dançar O meu bonde é colorido